Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Ricardo do Céu, onde é que você tá, Pia? Tá vendo hoje, gente? Que a gente tá aqui no estúdio número 85 da TV Evangelizar aqui em Curitiba. É que você sabe, né? Amanhã, sabadão, tem programação especial. Amanhã é dia de Evangelizar Fortaleza a partir das 3 horas da tarde. É a 14ª edição dessa festa aqui da obra da TV Evangelizar. Então o estúdio principal, que fica lá naquele lugar do nosso estúdio, tá lá, o pessoal tá preparando pra deixar, ó, tudo muito bonito, muito bacana pra receber você de casa amanhã à tarde. Então hoje o Evangelizar informa daqui de Curitiba mesmo, do mesmo jeitinho. Então nós vamos fazer nesse estúdio número, me corrigiram aqui, isso aqui é o 72. É o estúdio número 72 aqui da TV Evangelizar. Mas daquele jeito que você gosta, gente. É, daqui de Curitiba nós falamos pro Brasil inteiro do nosso sinal via parabólica. Falamos também pra mais de 1.300 cidades lá pelo sinal HD. E hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro, comemoramos o dia do professor. Sim, parabéns a todos os professores e professoras que nós vamos homenagear muito ainda durante o programa de hoje. Mas eu gostaria de fazer esse registro. Por que, Ricardo, que é no dia 15 de outubro? Então, gente, é por causa da primeira lei no Brasil, na época do Brasil Império ainda, quando Dom Pedro era imperador do Brasil, é que foi feita a primeira legislação, regulamentando a educação e a função do professor no Brasil Colônia ainda. Lá em 1.500 e bolinha. Por isso, nesse 15 de outubro, é que é celebrado, comemorado, o dia do professor em todo o Brasil. Então, vamos de notícia, porque tem muita coisa pra contar pra vocês. Vou até mudar de câmera agora pra falar mais pertinho de vocês agora e chamar o que vai ser destaque, o que vai ser manchete no dia de hoje. Então, taca-lhe pau! O Senado vai decidir novas regras para conter aumento do preço do combustível. O projeto de lei em discussão prevê a mudança na forma de cobrança do ICMS dos combustíveis para, assim, tornar o preço mais barato para o consumidor. Brasileiro fará parte de grupo que irá investigar as origens do coronavírus. Prestação de serviço registra nova alta nos negócios. Os dados foram coletados pelo IBGE e correspondem ao mês de agosto. A nova ferramenta criada para ajudar a combater a violência contra crianças e adolescentes. E ainda, qual o resultado no nosso organismo quando nos sentimos gratos? Vários estudos recentes têm descoberto benefícios, não somente na saúde mental, mas na saúde física também. O resultado de uma pesquisa sobre o tema é assunto de hoje também. O Evangelizar em Forma, dessa sexta-feira, está no ar. Tá legal, né, gente? Então vamos que vamos. Tá quente aí na sua cidade? Aqui em Curitiba a temperatura está na marca dos 19 graus. Estava meio nublado até agora há pouquinho. A gente está na expectativa de chuva, mas está meio abafado. Então vamos ver como é que vai ficar o tempo de hoje em todo o Brasil, de acordo com as informações da Climatempo. Então, vocês, taca-le pau! As imagens de satélite da quinta-feira mostram o céu muito carregado entre o nordeste da Argentina, Paraguai, interior da região sul do Brasil e também Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma intensa área de baixa pressão que se formou e ainda deve provocar chuva forte, tanto que a sexta-feira vai encerrar a semana com o céu carregado, com temporais ainda nos três estados do sul do Brasil. Tem chuva forte também para Mato Grosso do Sul e para o estado de São Paulo, onde a chuva vem acompanhada de fortes rajadas de vento, muitas trovoadas e também eventualmente com queda de granizo. Também tem previsão para pancadas de chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, grande parte da região norte do Brasil. E a chuva alcança também áreas do nordeste, como o oeste da Bahia, Maranhão, Piauí e tem previsão para uma chuva mais isolada ao longo da faixa leste do nordeste. O interior da região segue com o tempo seco. Quanto à temperatura, a máxima não vai passar dos 22 graus em Porto Alegre, mas ainda vai chegar aos 34 graus no Rio de Janeiro, isso antes das primeiras pancadas de chuva da sexta-feira. E em Cuiabá, a máxima vai alcançar os 38 graus. Vixe, gente, quando fala em temporal, assim, que é a previsão aqui para o Sul do País, eu já fico esperto, porque do nada vem aquela ventania, você fica naquela expectativa, você liga no radinho, vê na televisão, fala que em determinados pontos da cidade está chovendo granizo, aquelas pedrinhas de gelo, você fala, ih, rapaz, coisa feia. Então, já estamos bem informados a respeito disso. Agora, nós vamos falar de um projeto de lei importantíssimo que foi aprovado anteontem à noite, lá na Câmara dos Deputados, e que já está indo para o Senado, você sabe, né, a tramitação. Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, volta para a Câmara e depois a sanção o veto do Presidente da República. Aquele que trata de uma nova regulamentação do ICMS, que é o Imposto Estadual, e que embute uma barbaridade onde? No preço da gasolina. Essa é a preocupação por causa desse tema. E a Patrícia está com a gente, vai trazer todos esses detalhes para entender como é que é a tramitação desse projeto, como é que vai nos afetar. E a Patrícia está com a gente, tem as informações. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches, bom dia a todos. A Câmara dos Deputados já aprovou. Agora será a vez dos senadores analisarem a medida. O projeto de lei em discussão prevê a mudança na forma de cobrança do ICMS dos combustíveis para assim tornar o preço mais barato para o consumidor. Hoje, o ICMS é cobrado pelos estados, e cada um adota como critério o preço de referência. Esse número surge a partir de pesquisa feita nos postos com o preço médio do combustível. O imposto estadual corresponde, em média, a 20% do valor total do litro da gasolina cobrada na bomba. A proposta, já aprovada pelos deputados, quer uniformizar essa cobrança, levando em consideração o preço médio do combustível dos últimos dois anos. Em 2020, o preço médio da gasolina era de R$ 4,79. Nesta semana, estava em R$ 6,09. A expectativa é que o preço da gasolina fique até 8% mais barato com a mudança, o etanol 7% e o diesel 4%. Mas há senadores que afirmam que a mudança na lei não vai impactar tanto assim no preço final do combustível. E que esses valores variam de acordo com o mercado internacional de petróleo, que negocia produtos em dólar. E como a moeda norte-americana está cara, os senadores argumentam que a gasolina irá permanecer cara também. Viu, X. E aí, será que os valores vão de fato reduzir ou não, como dizem aí os senadores? Olha, gente, eu torço, claro, sou consumidor, né? Torço para que qualquer medida que venha para tentar baratear esse preço dê certo por aqui. Estava até comentando, enquanto a Patrícia estava dando as informações, eu encontrei posto aqui em Curitiba, já vendendo a gasolina, o litro, a R$ 6,16. Eu sei que tem gente em outras cidades que vai falar, mas Ricardo, mas aqui na minha cidade está mais caro. É que aqui no Paraná tem o combustível mais caro do país. Porque ICMS não é tão caro assim em comparação com outros estados. Eu falei mais caro? É o mais barato. É o mais barato do país aqui no Paraná. Mas R$ 6,16 é uma pedrada. Aí até a Patrícia estava dizendo aqui para mim, ô, viu, já tinha um posto de gasolina aqui em Curitiba mostrando. Parcelamos o tanque cheio da gasolina. Imagina, gente. Se chegar no posto e falar, não, não, vim três vezes. Imagina. Mas é assim que está acontecendo, né? Vamos acompanhar essa discussão lá no Congresso Nacional. Mas agora nós vamos falar de outro setor importante da economia também. Aliás, importantíssimo. O setor de serviços. Bares, restaurantes, cabeleireiro. O IBGE mostrou, gente, que olha, a retomada está vindo aí. Pelo quarto mês seguido, as vendas só que disparam. Quem está com a gente, Andressa, com esses detalhes, essas informações. Bom dia, Andressa. Bom dia, Ricardo e a todos. Pelo quinto mês seguido, o setor de serviços registra crescimento nos negócios. Os dados foram coletados pelo IBGE e correspondem ao mês de agosto, o último que foi apurado. O volume de serviços prestados cresceu 0,5%. O acúmulo do ano está em 11,5%. Nessa lista, estão atividades que vão desde a entrega de produtos em casa até a prestação de serviços de salão de beleza. Os números divulgados pelo IBGE agora são melhores até do que os registrados antes da pandemia. Em comparação com o mesmo período de 2019, o setor de serviços cresceu 4%. É importante lembrar, o setor de serviços é o que tem a maior importância na tabela geral da economia do país. Emprega mais e gera mais empregos do que a indústria. E também foi o setor que mais sofreu as consequências da pandemia. No auge da contaminação, bares e restaurantes, por exemplo, precisaram ser fechados. Voltamos com você, Ricardo. Ótimo final de semana. Valeu, Eluísa! Eu falei, Andressa, me confundi todo. É Elu que está com a gente. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações. Olha, eu mencionei no começo do programa que hoje é dia do professor. E amanhã é dia da alimentação. Como assim, Ricardo? Dia de alimentação. É aquela data voltada para a gente voltar todas as atenções para esse tipo de assunto. Porque nós estamos vivendo um momento, né? E em função de ter mudanças de temperatura, a produção está em baixa. O que ajuda a gente a entender também, nós explicamos isso ontem, porque a inflação dos alimentos está tão alta, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas o nosso assunto de agora é o dia da alimentação. E a Cláudia está com a gente, tem esses detalhes, essas informações. Bom dia, Cláudia! Olá, Viuxis! Um ótimo dia para você e para todos. Eu começo com notícias da capital paranense com uma pergunta. Você sabe o que é food design? O termo não é novo, não. Foi criado em 1997, mas em tempos de crise hídrica, energética, climática, tudo que impacta na produção de alimentos, acabou ganhando visibilidade e importância. E o que é? Resumidamente, o food design incentiva o plantio e o consumo dos alimentos de forma consciente, adotando tecnologias que ajudem a natureza a se regenerar e não só tirando recursos dela, e dessa forma prioriza produtos da agricultura familiar local. E projetos de toda a América Latina sobre food design estão sendo discutidos em Curitiba até amanhã, que é o Dia Mundial da Alimentação. O ponto alto desse encontro será o lançamento do Observatório Brasileiro de Food Design, que vai mapear e estimular ações do setor em todo o país. Tudo vai acontecer na Fazenda Urbana de Curitiba, um projeto inédito no Brasil, que se dedica à educação para a agricultura nas cidades. A capital do Paraná já tem várias iniciativas na área, com mais de 100 hortas urbanas, programas de redução de desperdício e consumo consciente. Quem quiser saber mais, então, sobre o food design e os projetos, pode acompanhar o evento pelas redes sociais. Só procurar por Nono Encontro Latino-Americano de Food Design. Mais um conceito para a gente conhecer melhor, né, Vilches, para ajudarem as futuras gerações e a natureza. Boa, Cláudia, valeu. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Deixa eu dar um alô para quem está nos acompanhando, porque é lá no Facebook que você vai interagindo com a gente, tá bom? E a Fátima, ela já vem aqui e fala, Ricardo, amanhã é o dia do Fortaleza Evangelizar? Sim, Fátima, amanhã é a partir das 3 horas da tarde, tá bom? Não perde, não, para participar também, para dar aquela demonstração de como quem participa aqui da obra Evangelizar é potente na hora que precisa. E esse Evangelizar existe, o Evangelizar Fortaleza existe com esse benefício, com essa proposta, ajudar quem precisa. Amanhã, 3 horas da tarde, deixa eu ver quem mais que está com a gente aqui, ó. A Sandra está falando o seguinte, olha, tinha que rever também o preço do gás. Está caro, né, Sandra? Está batendo R$100, R$110 já o botijão de R$13, né? Verdade. A Dinorá está com a gente e está falando o seguinte, bom dia a todos, parabéns a todos os professores. E ela está falando de Maringá e está chovendo por lá. Ó, já está chovendo em Maringá. Tomara que venha para Curitiba também essa chuva. A Karina Freitas está com a gente aqui de Fazenda Rio Grande, está falando, bom dia Ricardo, mas tem posto que está mais caro aqui em Curitiba. Tem, né? Eu bati o olho e já falei, meu Deus, R$6,15, R$6,16. A Cidinha de Maringá também está dando aqui, ó. Ah, estava com sal... Ah, ela estava... Retornei ontem de férias, Cidinha. Obrigado pelo teu recadinho, tá bom? Beijão para você. Anteontem, né? Anteontem eu voltei, hoje é sexta. Anteontem, Ricardo. Ei, meu Deus. Aqui a Fátima dando parabéns a todos os professores, que Deus abençoe sempre. Amém, Fátima, amém. Falar nisso, deixa eu abrir um espaço aqui rapidinho, Carol, para falar que na minha família tem muito professor. Mamãe, mamãe Laís é minha professora. Sim, foi professora, foi diretora, estudei com ela. Lá no Colégio Benedita Rosa Rezende, Colégio Estadual, lá em Londrina, onde eu estudei. Imagina, imagina a pressão. Então, eu era aluninho da escola e minha mãe diretora. Tinha que ralar para ser o primeiro da turma, senão a mãe via a piada do Jânio. É, foi bom, foi bom. Vovó, vovó Conceição também era professora, minha madrinha, tia Sueli também é professora. Na minha família tem um monte de professor, então eu estou falando aqui em causa própria dos professores em função da minha família também. Mande seu recadinho para o seu professor aqui que a gente lembra também. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Karina Freitas, a Maria Tereza está falando de Juiz de Fora e está falando que a gasolina, sabe quanta gasolina lá, Robson? 6,89, Juiz de Fora, Minas Gerais. Caro, né? A Rita Socorro também dando parabéns para todos os professores. A Olivia está falando dos Estados Unidos. A Marina também está com a gente, Caruaru. E o Jean também está falando com a gente aqui no Tacalepau. E a Tayane também está com a gente aqui e a Jacinta. Gente, já, já eu falo com todos vocês, tá bom? Só que agora a gente precisa fazer o comercial, né? Já passei. Estão falando mais do que o Homem da Cobra já. Fala, seu Paulão. Vou fazer o seguinte intervalo comercial bem rapidinho e na volta nós vamos falar também do ato de agradecer. O impacto que isso traz assim, ó, no nosso organismo. Você vai ver que interessante essa pesquisa que nós entrevistamos uma pesquisadora lá da Inglaterra sobre esse assunto. Bem legal. Mas isso durante o programa de hoje. Não sai daí não, é rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Escreva-se já. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 42 minutos para dar um bom dia todo especial nessa outra câmera aqui, ó, para as professoras que estão nos acompanhando. Olha aqui a Marileia falando. Bom dia, Ricardo. Sou aqui do bairro São Brás, em Curitiba. Sou professora aposentada há 4 anos e parabéns a todos os professores e professoras. Tá dado o recado, Marileia, parabéns pelo seu dia. E a Nadir também pedindo para dar um bom dia todo especial para a professora da família dela, a Kate Karina, que é professora também lá na família da Nadir Damásio. Obrigadão pelo recadinho. Também a Ju Souza, dando um bom dia para todos os professores. E tá dado o recado aqui, Ju, Juscelene Souza, para eu falar com o Padre João Luiz. Vou falar assim, tá bom, Ju? Valeu, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Agora deixa eu falar nessa câmera aqui, gente. Falar de uma iniciativa importante do governo federal para criar mais uma ferramenta para tentar diminuir aquela estatística horrenda, horrorosa que tem no Brasil. A violência contra crianças e adolescentes. Acompanhe. Professores e diretores da educação básica agora vão contar com um canal exclusivo de denúncias de violações contra crianças e adolescentes. É o DISC 1510, número escolhido em homenagem ao Dia dos Professores. A iniciativa vai facilitar o acesso dos docentes aos canais de denúncia. São nossos aliados na percepção desses sinais identificadores de violências e nós precisamos desses professores e diretores. Também foi lançado o aplicativo Sabe, que vai auxiliar crianças e adolescentes a se protegerem contra violências físicas, psicológicas e sexuais. As crianças já estavam procurando o DISC-SEI. Então a gente tinha que ter um instrumento extraordinário para que ela falasse com a gente, um instrumento na linguagem da criança. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no país. Em 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa e a principal violadora é a mãe, seguida pelo pai e pelo padrasto ou madrasta. Que coisa essa estatística, né? A mãe. Bom, fazer o seguinte, tá na hora? Tá na hora, gente. Gente, a Patrícia quer conversar aqui com vocês, olho no olho. Olha a elegância dessa mulher aqui. Olha a blusa dela, gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, viu, X. Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje a fera tá solta. Porque cestou, né, minha gente? Cestou com S de saúde. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Olha, é isso mesmo, hein? Pra emagrecer de uma forma eficiente e com total segurança, só mesmo ele, o Act Nutri. Olha, depois que o STF vetou a venda de alguns, algumas drogas, né, anfetamínicas, a Anvisa disse que não há dados realmente que possam aí assegurar o uso, né, dessas substâncias. Então, não arrisque a sua saúde. Aqui você tem uma fórmula 100% natural e exclusiva da Flora Vita, é o Act Nutri, queridíssimo. E você vai poder emagrecer aí com total segurança, sim, sem arriscar a sua vida, sem arriscar a sua saúde. Pra todo mundo aí, o Act Nutri, viu? Assim como aconteceu com a Amanda, você também vai atingir os seus objetivos. Veja só. Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 28 anos e optei por tomar o Act Nutri depois da minha gravidez, onde eu engordei alguns quilinhos e estava bem satisfeita com o meu corpo. Eu fui emagrecendo de uma forma super saudável, onde todos conseguiram notar e me perguntar qual que era o segredo. E eu super indico o Act Nutri e eu pude, graças a Deus, voltar a usar as minhas roupas de antes da gravidez, né, sem nenhum mal-estar, foi super tranquilo. Então, eu super recomendo. Super tranquilo, recomendo assim. Aqui, ó, atenção, hoje parcelinhas por menos de R$ 50, R$ 49,90 apenas. Vai ligando 0800-000-3474 somente para as 20 primeiras pessoas pra ter direito a um super kit com três produtos incríveis da Flora Vita. Ligando agora, hein, Vilches? Valeu, Patrícia. Obrigado pela participação com essa blusa de jaguatirica. Jaguatirica, hein, gente? Bonito, gostei de ver. Valeu, Patrícia. Obrigada. Deixa eu aproveitar aqui e dar um bom dia também. Olha o que tem de professor e professora nos acompanhando hoje, gente. Gracinha Gadelha e a Terezinha tá falando o seguinte, sou professora aposentada, fui diretora do Colégio Estadual de Cambé. Cambé é pertinho de Londrina. Beijão, Terezinha. A Maria Aparecida tá com a gente. A Isabel também tá pedindo pra mandar um parabéns pro professor Jorge Bueno. Abração, professor Jorge. Beijão, Isabel. E olha a Cidinho, o recadinho que ela falou aqui, ó. Ricardo, eu entendo muito bem o que você passou, porque também tive meus dois filhos como meus alunos. Passaram por poucas e boas. Estou aposentada há 14 anos e meio. Aproveito para cumprimentar os colegas e companheiros, estando na ativa ou não. Parabéns a todos os professores. Boa, Cidinha. Obrigado pelo recadinho. E a Sônia Maria também falando o seguinte, que Calcaia, no estado do Ceará, está completando hoje 262 anos e tem até chuvinha pra comemorar. Boa, Sônia. Obrigado pelo lembrete. 262 anos, cidade de Calcaia, no Ceará. Valeu, obrigado pela participação. Agora, nós vamos falar do seguinte, gente. A Organização Mundial de Saúde criou uma comissão de pesquisadores que vão estudar o seguinte. Da onde veio o coronavírus que provocou essa pandemia de Covid-19? Apresento pra vocês esse nosso pesquisador aqui brasileiro. Carlos Morel é diretor do Centro de Desenvolvimento em Saúde da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele fará parte de uma comitiva de 26 pesquisadores internacionais indicados pela Organização Mundial de Saúde. A tarefa deles será investigar também a origem do coronavírus. Em julho do ano passado, uma primeira comitiva viajou para a China e visitou laboratórios atrás de informações sobre a Covid-19. A comitiva terá outra missão mais definida, criar um protocolo global de ações contra novas doenças que irão surgir. A OMS trabalha com esse cenário pessimista como forma de prevenção a eventuais novas epidemias e pandemias. Agora está na hora de eu chamar a Cláudia mais uma vez para trazer uma informação bem curiosa, gente. Sabia que um estudante brasileiro descobriu um asteroide que foi até reconhecido pela NASA? Sério? Deixa eu mudar de câmera aqui? Aqui. Aí. Cláudia, vem com a gente. Juventude arrasando em viu-x, comprometida com conhecimento, com a ciência. Que orgulho dessa maneira de 18 anos. Olha só, cursando apenas o segundo semestre do curso de Física da Federal de Minas Gerais, a UFMG, ela descobriu o asteroide enquanto observava imagens capturadas pelo Observatório Astronômico da Universidade do Havaí. Essa pesquisa fazia parte de um programa de caça asteroides da NASA. O feito da Laísa Peixoto Sinalage foi reconhecido pela Agência Espacial Americana. O asteroide foi nomeado como LPS-0003, que são iniciais do nome da estudante, que poderá renomear depois a sua importante descoberta. A nossa futura cientista já ganhou Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica no Brasil e no exterior, sempre estudou em escolas públicas e sonha em fazer o curso Advanced Space Academy da NASA, mas, claro, faltam recursos financeiros. As despesas são altas, por isso ela abriu uma vaquinha online. Merece, né, Vilches? Quem quiser colaborar, então, para que a nossa mineira cientista faça o curso na NASA, é só acessar o endereço que está aí na sua tela. Tá facinho de achar, gente. Vaquinha é só colocar no Google lá, você vai cair no nome dela. Deixa eu dar mais um recadinho aqui importante aqui, ó, para a Penha que está nos assistindo. Penha Bergamin, beijão Penha. Ah, também aqui, ó, olha esse recado da Dona Zezinha. Feliz dia dos professores para a sua mãe também, Ricardo, que foi professora dos meus filhos. Ô, Dona Zezinha, muito obrigada. A minha mãe, mamãe Laís, foi professora durante muito bom tempo da profissão dela, hoje ela está aposentada, claro, lá no Colégio Estadual Benedita Rosa Rezende. Mas ela também deu aula, também, no Colégio Benjamin Constant, que é um colégio mais centralizado lá em Londrina. Obrigado pelo recadinho. E falar nisso, a Elisabeth me deu uma deixa. Ela falou o seguinte, Bom dia para você, Ricardo. Você foi um bom aluno? Fazia muita bagunça? Elisabeth do céu, vou contar uma história bem rapidinho. Quando minha mãe era diretora, eu não era um bom aluno. Eu era aprontar. E aí a gente fazia educação física, correndo em volta do colégio, sabe? Colégio público, né? A gente fazia aquelas professoras, os professores Demir, colocava a gente para aquecer antes do futebol para correr em volta do colégio. Só que tinha uma data vazia que ficava do lado do colégio e que tinha um pé de seriguela e estava carregadinho. O que o Ricardo fez? Saí da trilha, pulei o muro e fui lá pegar a seriguela. O professor Demir viu, dedou e me levou para a sala de direção. E minha mãe teve que me dar uma suspensão, gente. Ela morre de vergonha ainda hoje dessa história. Mas eu tinha que contar, né? Hoje já passou, né? Gente, vamos fazer um intervalo comercial. Minha mãe vai me matar. Fazer um intervalo comercial rapidinho, e depois na volta a gente vai falar sobre tudo de gratidão, tá bom? Sai daí, não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 54 minutos já. Tá passando uma barbaridade. Então, sem demora, gente, vamos fazer aquele giro de notícias, aquele giro de informações pelo nosso Brasilzão. Então é um forma na cidade. Taca-lhe pau. Que tal esse recheio de acarajé? Não é que o engenheiro de Salvador encontrou uma moeda de um real dentro do bolinho e postou a foto na internet? Ele levou na esportiva e disse que isso sim é valorizar a experiência do cliente. Ele foi tão gente boa que nem divulgou o lugar onde comprou o salgado, pois saberia que isso poderia atrapalhar as vendas da descuidada cozinheira. Passa bem a empresária de 26 anos submetida a uma cirurgia de emergência em Sorriso no Mato Grosso. Ela foi internada no hospital depois de uma sessão de acupuntura para tratar das dores no pescoço. Uma das agulhas, acreditem, perfurou o pulmão da mulher. A história dessa outra mulher de 30 anos foi parar na Justiça de São Paulo. Depois de um ano e meio de dores e três cirurgias, ela descobriu que uma gase foi deixada dentro do estômago dela quando passou por uma cesárea num hospital de São Carlos. Ela agora cobra uma indenização dos médicos que fizeram o primeiro dos procedimentos contra ela. O Detran do Ceará abriu inscrições para quem quer tirar carteira de habilitação sem pagar nada por isso. Serão 25 mil carteiras do projeto CNH Social, sendo 5 mil delas para moradores do interior do estado. As informações estão na página da internet do Detran do Ceará. Deixa eu corrigir uma informação errada que eu passei aí nessa história da mulher que ficou três anos lá, passou por duas cirurgias, um ano e meio com uma gase dentro do estômago. Eu falei estômago, mas é abdômen, tá bom? Tava dentro do abdômen, não estômago. Imagina, o que tem a ver, né? Não, por favor, né, Ricardo? Corrige aí. Então tá corrigido. Gente, bem rapidinho, uma história bem bacana. Quando a gente começa a olhar assim para a nossa situação política e econômica no país, fala, ai, meu Deus do céu. Mas não, nós temos que pensar o seguinte, para tornar o nosso mundo cada vez melhor, talvez, de repente, esse mundo melhor tenha que surgir a partir das nossas atitudes, da nossa forma de pensar. E foi justamente pensando nisso que nós preparamos esse material para vocês. Acompanhem que bacana essa história. É possível que no seu estado ou na sua região, um tipo de comércio funcione assim. Na beira da estrada, um pequeno comerciante ou agricultor coloca seus produtos à venda. Mas aqui não há ninguém para fazer o negócio, nem cobrar pela mercadoria. O princípio básico é a confiança. Pegou o produto? Vai deixar o dinheiro num caixa. Ainda que ninguém esteja lá para fiscalizar. Em Rodeio, cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, esse pitoresco cenário ganhou um ingrediente a mais. O agricultor encarregado da venda de embutidos, doces e verduras foi surpreendido com um bilhete de um consumidor. Nesse bilhete estava escrito, Olá, eu vim através desse bilhete informar que pegarei algumas coisas para o café com os meus filhos. Mas não vou roubar, não. Quando tiver dinheiro, prometo devolver. Obrigada. O comerciante viu o gesto como um símbolo de honestidade e foi recompensado por isso. Num outro dia, outro bilhete. Aqui tem 120 reais. Estou levando um pão para alimentar minha família. Os outros 23 pães que somam o valor, alimente quem precisa. O comerciante assim o fez com a certeza que está contribuindo para a corrente do bem. Aquela que trabalha para um país mais honesto e caridoso. Por isso que eu falo, gente, que esse país ainda tem jeito. Porque as pessoas boas ainda são maioria, gente. É isso que pelo menos eu acredito. É o que me faz ter esperança no Brasil melhor. E ó, é preciso ser grato com relação a todas as coisas boas que a gente vê e faz acontecer e participa também. Isso é importante para, ó, não é só para a alma. É bom também para o nosso organismo. Quer ver? Acompanhe. Gratidão. O conceito dessa palavra tão importante nos dias de hoje mostra que é preciso praticar todos os dias esse agradecimento. Seja pelo dom da vida, pela saúde da família ou até mesmo por conquistas materiais. Mas é muito mais do que só dizer obrigada. É valorizar tudo aquilo que está à nossa volta. Esse hábito positivo muda a forma de enxergar o mundo e tem poder de nos tornar pessoas melhores. Ser grato em dias ensolarados costuma ser mais fácil. Mas são nos piores dias que precisamos lembrar de praticar a gratidão. Já parou para pensar pelo que você é grato? Ah, pela saúde da minha família, dos meus filhos, tenho só a gratidão. Sou grata por tudo que Deus já me deu, pela minha família, amigos e pelo meu trabalho. Ah, eu sou grata por ter Deus na minha vida e ter o meu filho, que foi a minha vitória mais querida do mundo, que eu não podia ter filho. E aí, eu sou de Belém do Pará, eu vim para Curitiba há quatro anos, encontrei o meu marido, consegui engravidar e agora eu sou feliz. Eu tenho tudo completo, eu sou muito grata, porque Deus botou na minha vida, graças a Deus. Primeiramente por Deus, depois pelo trabalho e depois pela família. Algumas pesquisas mostram que o sentimento da gratidão ativa uma área do cérebro que é focada na solidariedade, na caridade e no altruísmo. Vários estudos recentes têm descoberto benefícios, não somente na saúde mental, mas na saúde física também. Uma das razões do porquê a gratidão pode ser benéfica é porque ela reduz os níveis de estresse. Então, nós temos uma mentalidade grata quando nos lembramos de uma vida positiva, quando focamos nessa positividade e somos gratos a ela. Isso nos torna menos vulneráveis ao estresse e nos ajuda a lidar com ele também. Outras pesquisas mostram que a gratidão pode ser benéfica para a saúde por conta do impacto no sono. Em tempos como o que vivemos, para algumas pessoas é difícil praticar. Mas existem dicas para exercícios diários que podem te ajudar nessa missão que com certeza vale a pena. Para começar, primeiro notando a positividade. Você precisa saber quando tem algo positivo acontecendo. E listar três coisas boas pode te ajudar a fazer isso. Anotando as três coisas ou tendo um diário de gratidão nos ajuda a refletir. E quando refletimos que alguém fez algo para nos ajudar, e de repente é algo que não percebemos e não experienciamos como um todo, porque tínhamos algo diferente em mente. Não precisa ser um acontecimento, pode ser algo mais geral, como ser grato pela sua família e pelo apoio que eles te dão, ou pelo seu companheiro, seus filhos, seus animais de estimação. Não precisa ser algo específico, pode ser apenas o conhecimento que eles estão aí, te apoiando, e os sentimentos de gratidão podem surgir simplesmente notando essas coisas positivas que você realmente aprecia. Boa dica, porque eu mantenho o meu diário para trabalho, para até fazer uma agenda do que amanhã eu preciso fazer, para que eu não esqueça, e eu trago ali alguns comentários, mas eu nunca tinha me dado essa conta. Chegar lá e contar também as coisas boas que aconteceram nesse dia. Mais uma que eu aprendi aqui. Boa, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Já falei, de amanhã, sabadão, tem o Evangelizar Fortaleza. E no domingo também tem programação especial aqui na TV Evangelizar. Terra Boa, gente. Seis e meia da manhã. Com quem? Com a Dilção. Olha os destaques do programa. E aí, Dilção, beleza? Oi, Vilches. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Como é que foi de férias? Estamos aqui preparando o Terra Boa, que vai ao ar no próximo domingo, às seis e meia da manhã. Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais, Caminho do Vinho. Aqui na Cantina Dela Mama. E a gente preparou uma reportagem que vem lá da Bahia. A produção de abacaxi na cidade de Itaberaba. Veja um trecho. Há 20 anos atrás, não tinha um plantio assim. Eu mesmo mudei muito o meu jeito de plantar, vencer a plantação, agregar valores. Eu mesmo fiz o processo de aproveitamento da palha para animais. Deu só, Vilches. Talvez o abacaxi que você tenha na sua casa, na sua cozinha, tenha vindo lá de Itaberaba, na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Domingo, seis e meia da manhã, Terra Boa. O convite está feito. Bom programa, bom dia, grande abraço. Grande Adilson. E é o seguinte, gente. Esse caminho do vinho que tem aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba, pensa num lugar legal. Comelança, paisagem. Que legal. Até de assistir, não precisa nem estar lá. Só de assistir, você vai ver como dá aquela descansada na cabeça. Seis e meia, domingão com a Dilson, tá bom? E amanhã, tem o Evangelizar Fortaleza, a partir das três horas da tarde. E agora, terminando aqui o Evangelizar... Oi, já traz... Nossa Senhora. Nove e três. Nove e três já. Estouramos o programa aqui, o Evangelizar Informa. Então agora, coladinho, vem o programa com a palavra. Deixa eu ir embora rapidinho, que tá dizendo. Todo mundo tiririca da vida, porque eu atrasei tudo aqui. Então, gente, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos, e até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!